Estamos aqui preparando uma surpresinha para o Gustavo, um ovo, um Kinder Ovo, Kinder Ovo, Mega Super Power, novinho para ele. É chocolate branco, que delícia, dá um pedaço aí. Morde essa porra aí, cara, morde com força, morde na lateral dele, é novo, esse é modelo novo. Tchau, 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 tchau.